Ah, o Miguel, a Naju. O Miguel dirige direito essa piaba. O Miguel tá dirigindo a piaba, a Juju uma biruta. Esses dois foram feitos pela minha amiga Tânia, que em agosto sempre faz o desfile de voadores lá na Mapa, em Barão Geraldo. E aí ela trouxe essa piaba e essa biruta pras crianças brincarem. Olha que legal. Ela usou a varinha, usou um arame pra fazer a boca, um arame redondo, usou linha, linha de pipa e papel de cedo. E criatividade, olha que bonito. É a piaba. A piaba é um peixe bem perseverante, nada contra correntesos. Em Minas as crianças brincam muito de piaba.